Querida, nós nos enganamos com o nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore o seu pranto sentido Depois disfarçando abraça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu te provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Se queres assim Vou fazer seu pedido Se queres assim Já está resolvido Se queres assim Se esse amor teve fim Vou embora Se esse amor não valeu O mais bobo fui Por te amar tantas horas Se um dia a saudade chegar Se um dia ela te abraçar Vai chorar sentindo Vai lembrar que já fui Vai lembrar que já fui o seu homem Vai lembrar que eu fui seu companheiro Amante, amigo Se um dia a saudade chegar Se um dia ela te abraçar Vou querer vingança Não me peça pra voltar atrás Pra mim será tarde demais Desse amor não quero nem lembrança Vai lembrar que já fui seu companheiro Ai 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 Ai